Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento técnico, sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos e a gente vai comentar as principais informações que tivemos ao longo do dia de hoje. Começando então aqui mostrando o cenário internacional. A gente teve o mercado de uma direção muito clara, as bolsas ao longo da tarde se recuperaram, estavam trabalhando em queda, geraram positivo. Vale lembrar que a Ásia, a China e o Japão fecharam em queda devido à expectativa do relatório de empregos dos Estados Unidos que foi divulgado às 9h30 da manhã hoje. A expectativa era de 195 mil novos empregos gerados, veio abaixo, veio 165 mil. O mercado aí depois disso passou o dólar a desenvolver uma movimentação de queda. O minério de ferro no último pregão lá na Ásia fechou com queda de 3,25%, cotada a US$58,29 a tonelada. BHP Rio Tinto no início desse pregão, melhor, no período da manhã, estavam caindo na casa de dois, se recuperaram e estão trabalhando no campo positivo. Petróleo WTI alta de 0,7% e o Brent subindo 0,76%. O nosso mercado hoje trabalha próximo à estabilidade, a bolsa é uma oscilação neutra na casa de 51.650 pontos e o dólar futuro trabalhando com queda de 1,22%. Vale lembrar que o dólar foi bem pressionado após a divulgação dos dados do payroll dos Estados Unidos. A gente teve algumas informações que foram divulgadas. Lojas Americanas reportou seu balanço, a empresa apresentou vendas da mesma loja em uma alta de 7,1%. A receita líquida da companhia aumentou 13% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo nesse primeiro trimestre de 2016 R$2,370 milhões. A Eletrobras, sem injeção de recursos, o Tesouro Nacional mencionou que eles não vão injetar dinheiro na companhia e a Embraer fechou uma venda de 12 aeronaves de ataque com os Estados Unidos. Só estamos aguardando a aprovação da administração dos Estados Unidos. Fibria, o banco BNDES, o BNDES aprovou um financiamento para Fibria do Mato Grosso do Sul localizado na região de Três Lagoas, um valor de R$2,3 bilhões. Essas são as nossas operações. Hoje foram feitas quatro operações em dólar, três gains e um loss. Ficamos com saldo positivo de 19 pontos. Foi bem interessante na hora do payroll. Conseguimos pegar dois trades, cada um de 10 pontos. Fechamos o saldo positivo no índice com 300 pontos. E a gente se posicionou hoje, está pessoal em Vale E60, uma opção de compra a R$0,17, redução a R$0,28, o alvo no R$0,80 e o stop é pó. Ou seja, o dinheiro alocado tem risco total caso o mercado não ande ao nosso favor. Então está no nosso ponto. Eu vou começar a fazer as nossas análises aqui agora. Vou aproveitar, pode pôr o gráfico sem problema. Vou colocar aqui, ó, Vale E60. Quem tiver interesse de entrar, tem que ir, pessoal. Tem um spread de R$0,01, não tem pagão no R$0,15. Se quiser tomar, está no nosso preço, dá para tomar ela R$0,16 esperando algum repique. Então esse daqui é o gráfico da Vale, na qual nós estamos de olho depois de forte movimentação direcional de queda de aproximadamente 22% em 3 pregões, 4 pregões. A gente chegou em uma região de suporte e faz um candlezinho comprador. A Vale sobe 2% no momento e vale lembrar que a Vale chegou a cair quase 3%. Então entrou uma pressão compradora. Vamos ficar atentos em como vai se comportar. O índice Bovespa um dia bem parado, um dia bem neutro, ainda a gente segue em cima de uma região de suporte importante. Se ele fechar dessa maneira, iremos anotar a máxima do dia, melhor, se fechar não, vai fechar, os ativos já estão entrando no leilão de fechamento. Superação da semana que vem 52.280 pontos, perdão, 52.200 pontos pode levar o mercado a ter uma movimentação positiva. Já o gráfico diário, perdão, o gráfico semanal do mercado ainda segue consolidado, subindo lentamente. Vamos ficar atentos em como o mercado tende a se comportar. Dólar futuro, o dólar futuro passa por um dia de queda novamente, 1% de baixo, o viés é de baixo e eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que operam dólar. Atenção, nós voltamos nos patamares de atuação do Banco Central. Muito cuidado com vendas. Eu vou ficar de olho aqui para a gente voltar a ter os leilões de swap reverso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial na semana que vem do dólar. Vou comentar aqui com vocês alguns papéis, todos eles no gráfico semanal, tá certo? Primeiro, BBSE3, o ativo caiu bem forte, veio tocar numa região de suporte. Vamos ficar atentos se tivermos algum candle comprador nesses patamares, o ativo pode tentar desenvolver uma movimentação positiva. CESP6 é um outro que no semanal começa a despertar a nossa atenção, sobe, corrige, candlezinho de indefinição, podemos ter aqui um ombro, uma cabeça e um outro ombro. Logicamente que a superação de R$17,35 pode levar uma compra, tá? Porém, como é semanal, a gente já vai ficar de olho na semana que vem a superação de R$14,86. CSAN3 é um outro ativo que passa por um período de consolidação, me fez aqui um ombro cabeça a ombro, passa por um período de consolidação e agora a gente tem o que? um mastro e uma bandeira definido, atentos à superação do patamar de R$33,35, abre espaço para uma movimentação positiva. Direcional, gráfico semanal também me faz um mastro e bandeira, simetria com esse movimento, tá? Esse reflete esse, esse reflete esse, agora ele fez esse movimento, podemos refletir o movimento prévio anterior. Então, fica de olho aqui em direcional, superação de R$6,50, trabalharmos compra. GFSA3, Gafisa, caiu muito forte, tá? Muito forte, 11% na semana, vamos ficar atentos para uma interrupção da queda do papel com algum que é do comprador. Lojas americanas, Lame 4 é um outro ativo que nós estamos monitorando também, é uma sinalização de uma região de suporte, qualquer entrada de força comprador a gente vai avaliar para tentar pegar algum day trade ou até mesmo um swing trade, eu ficaria de olho no swing trade e um martelo formando nesses patamares de preço. Lame 4, MRVE3, atentos MRV, fazendo um mastro e uma bandeira, a superação da máxima dessa consolidação aqui é o de R$12,50, barra R$12,65, podemos ter aí algum ponto de compra. ODPV3, Odontoprev, o mercado veio cair aqui a média de R$21,00, está passando por esses patamares de preço, o ativo se segura nesses pontos e atentos a superação da máxima dessa semana, superando a máxima dessa semana podemos avaliar uma compra, só tenha atenção que a liquidez é um pouco reduzida do papel. Petro 4, segue sumindo, sem uma direção clara, ou melhor, sem uma movimentação clara essa semana, então vamos ficar atentos em como o ativo vai se performar, superando a máxima da semana passada, retomada do movimento de alto. Qualicorp, é um outro ativo que chama a nossa atenção, o semanal dela, algum candle comprador nesses patamares de preço, podemos ter um pivôzinho de alta, atentos para iniciar aí uma movimentação direcional. E Vale 5, o diário a gente já comentou, está interessante, eu vou ficar de olho no semanal, se ele formar um candle comprador aqui, e aí ele vai fazer um pullback nesse topo e ter um movimento de espaço para ter uma movimentação de alta. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, bom final de semana, e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!